E aí, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Prison Architects. Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, jogar para os seus amigos, mencione demais mesmo aqui no canal. E estamos aqui depois de um episódio de a gente ter tido uma explosão de prisioneiros, né? Porque agora a gente está com mais de 600 detentos aqui na nossa prisão, uma quantidade absurda. Mas, apesar do aumento bem expressivo do número de detentos, a verdade é que a violência deu uma reduzida legal, né? Depois de um caos generalizado aí no penúltimo episódio para trás, que a gente teve greves de prisioneiros com crises hídricas e tudo mais, agora a gente tem até mesmo uma ala de preventiva para a gente mandar a galera que é ex-membro de gangue, dedo duro, que corre risco de vida, que está no alvo ali na mira dos caras de gangue e dos prisioneiros malucos. Agora eles ficam aqui em um lugar separado, um pouco mais seguro. Eu espero muito que eles não se matem entre si, tá? Que eu possa agora deixar eles aqui tranquilos, de boas, que eles têm um bloco com estrutura própria. Clínica própria, cozinha própria, cantina própria, todo próprio, meu amigo. E do lado aqui de um monte de sala de funcionário para manter a segurança, né? E acabamos de descobrir que um dos professores vem dar aula e foi preso por ter trago enormes quantidades de contrabando. Isso aqui não é a primeira vez que acontece. E, na verdade, o professor pode tentar trazer a quantidade que for de contrabando. Provavelmente vai influenciar muito pouco a prisão, porque é a quantidade de prisioneiro que eu tenho aqui dentro, meu amigo. Para, de fato, a quantidade de contrabando desse professor fazer alguma coisa, tem que ser muita coisa mesmo. Tipo assim, uns 50 machado, uns 50 motosserra. Aí vai ser problema. Mas, enfim, o que acontece? Hoje, a gente vai começar as obras nessa área aqui que tá vaga da prisão, tá? Que vai ser, inclusive, uma das obras que não vai ser nem de perto uma das maiores. Na verdade, é esse pop aqui mesmo, ele é muito mais complicado. Inclusive, algumas pessoas já devem ter falado aí. Ah, cara, tá faltando água ainda em algumas celas. Cara, tá faltando água porque o cano, eu estou trazendo ele aqui ainda, tá? Tá faltando aqui de instalar uns caninhos aqui. E outra coisa também que vale a pena dizer é que eu automatizei todas as portas de grade, tanto da segurança máxima com o servomotor, quanto também aqui no nosso bloco de preventivo, que tá tudo automatizado com servomotores também. Talvez eu vou precisar de mais uma sala de segurança para garantir que a gente tenha um funcionamento mais interessante desses servomotores aí, porque tá muito sobrecarregado. Só para a gente ter uma noção, cada negocinho de controle de sistema de porta tá aí com mais... mais de 70 portas para controlar. Só que são vários controles de porta, né? Então, tipo, eles ficam revezando e dividindo a carga de trabalho. Mas vamos lá, então. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é... Como o intuito da obra hoje é muito importante, justamente porque a gente vai fazer um polo logístico, a gente tem que pensar em como a gente vai deixar essa área segura. Porque, bem, eu não sei se vocês sabem, armazém, né? Onde chegam os produtos na prisão é justamente o maior dos pontos de contrabando que você pode ter na prisão, tá? Eles não conseguem só chave de fenda, serra e furadeira e martelo, não. Eles conseguem literalmente qualquer tipo de contrabando, porque quando uma encomenda chega na sua prisão, não é à toa que a gente tem um scanner e cachorros farejadores ali 24 horas por dia. É pra encontrar droga que a galera manda de fora, pra encontrar arma, pra encontrar... Enfim, é uma infinidade de coisas, é veneno, é de tudo, tá? Então é por isso que a gente tem toda essa estrutura aí de verificação de cada encomenda. Seja comida, planta, semente, fertilizante, tudo tem que ser verificado. Aqui não vai ser diferente. E os prisioneiros não podem nunca ter acesso a essa região. E como eu vou fazer um bloco, que não vai ser só a questão logística, porque ali vai chegar comida pra nova cozinha, vai chegar roupa pra nova lavanderia central que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma estrutura pra literalmente sanar as deficiências que a nossa prisão tem agora, porque, bem, é o dobro de prisioneiro que a gente teve aí em três dias, né? Então tá bem grande a demanda. Sendo assim, eu já vou fazer o planejamento aqui agora, tá? Vou desenhar aqui já mais ou menos o espaço que eu vou reservar pra duplicação desse bloco, que com certeza vai vir. E aí a gente já começa as obras aqui já, porque a gente também, enquanto essas obras estiverem rodando, vai ver o tão resiliente que essa prisão vai estar, com essa quantidade de prisioneiro, e também se a gente vai ter uma queda no número de assassidatos aí e tudo mais, com o nosso bloco de preventiva. A gente teve agora a nossa 16ª morte na prisão, e a 16ª morte foi por um guarda armado. É, meu amigo, é aí, o cara meteu o louco ali pra cima do garotão, não teve o que fazer, extremamente instável, é isso. Vou desenhar aqui e já volto. E tá aqui, então, o nosso mais novo bloco, que vai servir pra sanar todas as deficiências estruturais aqui da nossa prisão, né? Aqui no fundo vai ter o nosso centro de entrega, que vai passar pelo scanner, aqui a gente vai ter o armazém geral de recursos, assim como a gente tem do outro lado também, uma sala de segurança, uma sala pra funcionário, uma dispensa pra ajudar na limpeza, lavanderia e cozinha, tá? Obviamente eu vou precisar também, nem que seja de um banheirinho básico pros nossos funcionários, né? Então eu também já vou até mesmo aqui colocar essa pontinha aqui, ó, como banheiro pros nossos funcionários também, tá? Na verdade, ao invés de aqui, eu vou colocar aqui embaixo, que eu acho que fica melhor. Aqui a gente já bota ali as privadinhas, fica tudo tranquilo. Com isso, então, a gente consegue provavelmente sanar todos os problemas, tá? E no fundo, obviamente, a gente vai ter um monte de heliporto, uma porrada, tá? É onde vai chegar as mercadorias e tudo mais. A ideia é que somente chegue mercadoria aqui, e não prisioneiro. Prisioneiro vai continuar chegando lá pela parte da frente mesmo, tá? Porque lá é o único lugar que tem recepção. Mas enfim, bora lá então fazer todas essas obras aqui. E bem, assim como da outra vez, inclusive vocês podem ver que eu já planejei aqui também, né? A parte de cima aqui, pra gente duplicar as vagas da preventiva, mas isso só se for necessário. Mas a gente vai focar mesmo nessa obra aqui hoje, tá? E nos resultados também do que a gente já fez da preventiva. Bora lá então. Só pra fazer a fundação aqui, vai ser quanto? Deixa eu ver aqui, só pra dar aquela hora assada. Vai ser uns 25 mil. Um pouco mais, 30 mil. É, dá pra ir, vai. Dá pra ir. Já vou ir fazendo aqui também os caminhos e tudo mais. E galera, seguinte. Acabou de rolar uma morte de um garoto, o Rick Kilo. É isso mesmo? Tinha sido condenado por posse. Ok. E ele é da preventiva. E ele veio aqui ir na cela dos psicóticos. E obviamente ele bateu as botas. O mais impressionante mesmo é que tem detento que é, por exemplo, de segurança média e tá aqui na cantina dos psicóticos comendo junto com os psicóticos. Pô. Eu acho um pouco complicado isso. Tá? Obviamente eu vou colocar tudo aqui só pros psicóticos. Era pra ser já, né? Mas aí, tipo, a gente fez a reforma aqui no bloco e desconfigurou, né? Toda vez faz isso. Mas já tá começando as obras aqui já, ó. Eles já tão fazendo as cercas aqui já. Já fiz o encanamento. Já tô fazendo também a afiação aqui pro bloco novo. Acho que não deve demorar muito tempo não, tá? O acesso pra essa parte de baixo aqui da prisão não é tão conturbado quanto a parte de cima, pelo link do que pareça. Porque aqui o movimento é menor. A galera dá a volta aqui por baixo, aqui pela cerca. Então dá pra chegar ali bem tranquilo. Eu espero que termine rápido. Quanto mais rápido, melhor vai ser pra gente evitar mortes por fome. Porque eu tô precisando dessa cozinha mesmo. E é lógico que a gente ia amanhecer logo sete horas da manhã quando a galera acorda com uma rebelião, né? Mais uma vez, nada de novo sobre o sol aí. Até agora ninguém morreu nessa rebelião. Mas com esse tanto de guarda armado correndo pelos corredores aqui, eu não ficaria muito impressionado se acontecesse uma pequena chacina. Pelo jeito, não rolou. Eles estavam indo atender um chamado, mas eles voltaram. E eu tô ouvindo que a galera tá querendo fazer uma revolta aqui embaixo. Cara, eu vou tentar mandar guarda e evitar de matar. Tá? Vou tentar ser pacífico aqui. Vamos lá, meu filho. Pelo amor de Deus, véi. Fiquem de boa aí que se os caras chegarem com o escopeto aqui o bagulho vai ficar meio sinistro pra nós, tá? E principalmente por vocês. Então vamos... Vamos ficar de boa. Por favor. Eu não quero que as cenas do passado se repitam novamente. vamos amanhecer aí tranquilo, sem morte. Alô. Cara... Tá, foi só uma, né? As outras duas marcas que a gente teve foram de madrugada e foram no bloco de segurança máximo por fome. Que é o que a gente tá tentando resolver, inclusive, aqui com o nosso bloco novo, né? Vamos ver se eu consigo. E... Não passou muito tempo e tivemos uma outra morte. Inclusive, eu acabei observando aqui o porquê que essa rebelião aconteceu logo no início da manhã, sendo que não tá tendo greve, nenhuma necessidade absurdamente caótica, né? A gente tá até com todas as cidades ali bem tranquilo. A gente tem dois motivos principais pra temperatura tá alta e rolar uma rebelião logo de cara. Mesmo que não tenha membros de gangue ali nos blocos padrões, os membros de gangue tão putos pelo fato de eu tá punindo o líder e de eu ter removido um grafite também no pátio no último dia, aqui no bloco de segurança máxima. Aí, meu amigão, já entra todo o problema que tá tendo com comida e tudo mais. A temperatura geral da prisão sobe, a galera fica louca. Principalmente os instáveis e que, enfim, né? São destemidos também. Que eles não conseguem ser reprimidos e tudo mais. Essa galera aí fica maluca da cabeça. Até os caras que não são necessariamente, na verdade, eles tão malucos, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai focar na obra mesmo, tá? O controle, a gente já passou por situações piores, a gente consegue manter sem muitos problemas. Só quero evitar de ter mortes generalizadas mesmo e de socar o cara com o escopeto descontelado aí e evitar de chamar uma tropa de operações especiais também. Mas uma coisa que eu observei aqui que também tá complicando a nossa situação, galera, é o seguinte, a gente tem aqui no momento cerca de 7 prisioneiros que não tem uma cela designada. E por que isso tá acontecendo? Porque a gente tem cerca de 39 prisioneiros psicóticos pra 30 vagas. A gente tá com falta de vaga na parte de prisioneiro psicótico, meu amigo. E isso é um problema sério, tá? E tende a aumentar esse número aí. Porque como agora a gente tem bastante prisioneiro dentro da prisão, todos esses prisioneiros psicóticos, eu não peguei nenhum prisioneiro psicótico. Eles desenvolveram psicopatia dentro da prisão. Não julgo, porque essa prisão aqui passou por alguns momentos um pouco traumáticos pras pessoas normais, né? Então, no final das contas, a gente tem 39 prisioneiros psicóticos e esse valor tende a aumentar. Eu vou ter que dar um jeito de, obviamente, construir algumas celas pra eles. Mas, enquanto eu não tenho condições nenhuma de oferecer essas celas pra eles, o que eu vou fazer, de fato, é pegar algumas celas que a gente já tem, algumas partes, né, de bloco que a gente já tinha pra psicótico e botar pra eles. Provavelmente isso deve dar uma diminuída na temperatura também, ou pelo menos eu espero. E, bem, coloquei aqui o nosso pequeno bloco aqui que vai conseguir atender a demanda de prisão dos psicóticos, pelo menos temporariamente. Inclusive, é um bloco que, historicamente, a gente já usou ele pra isso, né? Mas, dando uma olhada aqui, galera, é a segunda morte. Esse cara aqui acabou de morrer, esse Kalfa Archer, mas outra pessoa tinha morrido justamente nessa pocinha de sangue aqui que tá um pouco mais abatida agora mesmo, tá? Tem, tipo, pouquíssimo tempo mesmo. O cara acabou de ir embora e provavelmente o corpo dele tá sendo carregado por aí. Mas o ponto é, por que que eles morreram? Eles morreram por ser um delator. Só que, cara, eles estão na cela de preventiva. Eles estão na ala de preventiva, rapaz. Como que eles estão morrendo por ser delator? Se eles estão no meio de uma porrada de delator. Todo mundo aqui, de alguma forma, é delator. Seja o fato do cara ser ex-membro de gangue ou ex-agente da lei ou ex-agente do carcerário ou dedo duro, enfim, mas tá todo mundo cagado. Mas isso não quer dizer que eles não se matam. E isso comprova o que eu já tava imaginando que ia acontecer mesmo, tá? Que é, basicamente, os caras podem se matar, mesmo ele correndo risco de vida, né? Tipo, foda-se. O cara é ex-membro de gangue, mas ele não deixa de matar o dedo duro pra ele ser dedo duro. De qualquer forma, o que eu vou fazer, então? Eu vou tentar, obviamente, fazer o mesmo procedimento, ou pelo menos muito parecido, com o que eu faço na segurança máxima. Na segurança máxima, a gente pode observar, vocês podem ter observado que desde quando a gente fundou ela, o máximo que aconteceu de morte aqui foi um cara pegar um cara da gangue rival de porrada na saída, num lugar onde não tem guarda armado, né? E aí o cara pega o outro ali desprevenido e foi porrar as ocasiões. O resto das mortes foi tudo revolta, eles tentando revoltar, né? E dominar o bloco e o cara simplesmente passando sela por sela dando tiro em todo mundo. É isso que aconteceu. Mas morte de dedo duro isso não aconteceu. O morte da galera que é ameaçada de morte não rolou, tá? E só nos blocos comuns que rolavam. Por quê? Porque ali não tem patrulha de guarda armada. Então não vai tacar guarda armada aqui. Vamos ver se isso vai rolar então, meu amigo. Prontinho. Coloquei aqui pra na hora do almoço e janta a gente ter quatro guardas armadas ali na cantina da preventiva pra evitar de acontecer o que aconteceu. E além disso também a gente vai ter aqui dois guardas armadas rondando os blocos de sela. Além de que eu também já vou colocar um pavilhão. É a primeira vez que eu vou usar esse objeto inclusive, tá? O pavilhão, galera, é basicamente isso. É uma torre basicamente, né? É uma torre que a gente coloca ali no pátio um guarda fica ali, tá? No caso eu imagino que vai ser um guarda padrão mesmo é um guarda armado ou um guarda normal na verdade. Mas o ponto principal do pavilhão é gerar repressão é reprimir os prisioneiros e tentar evitar eles criarem coragem pra ir pra cima do outro coleguinha do lado, né? Dá pra observar de cara que boa parte desses prisioneiros estão reprimidos pelo menos agora, né? Mas vamos ver se com o guarda armado do lado esse tipo de situação aí que rolou agora vai rolar porque, mano, duas mortes na primeira manhã logo quando eu inaugurei o bloco de preventivo não dá pra tolerar, né? Isso aí E falando de dedo duro vocês lembram que eu falei pra vocês que tinha uns caras de gangue que eu não mandei pra preventiva porque eles eram de gangue, né? Pois é, mano o malucão aqui, ó dentro de um bloco que só tinha gente da gangue dele ou seja esse cara simplesmente não tinha contato nenhum com ninguém de fora da gangue dele dá pra ver todo mundo aí da gangue víbora, né? Verdinho e tudo mais ele foi morto por ser um delator quem matou esse cara? é uma ótima pergunta, cara mas ele foi morto por um dos parceiros dele tá? Provavelmente foi esse garoto aqui que tá inconsciente diga-se de passagem ele morreu de fome mas ele tá inconsciente como que ele morreu de fome e ele tá inconsciente fica aí a questão mas ainda assim o meu maior motivo de mortes e caos no geral aqui na prisão tá sendo comida tá? mesmo com esses probleminhas aí vamos ver se com os guardas armados ali no bloco de preventiva a gente consegue evitar esse tipo de coisa também e senhores ótima notícia não só esse dia a gente não teve um início de revolução durante o início do dia a gente já tá aqui quase uma hora sem muitos problemas mas a temperatura da prisão está diminuindo isso não quer dizer que não morreram pessoas e as únicas pessoas que morreram foram por causa da fome porque mesmo com a temperatura diminuindo a fome ainda continua sendo um problema durante todas as refeições eu fui acompanhando pra ver se a gente tava conseguindo atender aqui porque no lado aparece né quantas refeições você tá fazendo quantas estão prontas na hora que vai eles vão lá né no horário da cantina e realmente a gente não tá conseguindo atender tá? e aí meio que tem alguns blocos aqui na segurança máxima que de fato estão sendo esquecidos pela cozinha principalmente esses do meio tá? esses dois aqui do meio aqui ó eles não estão recebendo praticamente nada de comida a galera aqui tá morrendo direto por causa de fome qualquer pessoa que a gente vier aqui provavelmente vai estar com inanição esse cara aqui tá com inanição esse do lado aqui tá com necessidade de comida mas não tá necessariamente com inanição alguns aqui conseguiram comida de alguma forma talvez eles podem também né sei lá comprar comida nas maquininhas porque eles vão lá né de qualquer forma pra cantina e a gente tem uma máquina de lanches se o cara tiver dinheiro ele pode talvez comprar uma comida ali e evitar de morrer de fome mas e a galera que não tem dinheiro esses morrem né não tem muito o que fazer mas isso vai ser resolvido porque o nosso bloco tá quase ficando pronto tá? mas só da gente não ter uma revolta e da gente tá com a temperatura reduzindo já me deixa bastante feliz e galera olha só que mequetrefe a galera as lideranças tá? que tão presas aqui no nosso bloco de super máxima conseguiram fazer um túnel pra fugir só que ninguém conseguiu fugir obviamente né dá pra ver claramente ninguém conseguiu fugir a gente acabou de descobrir o túnel pelo que parece eles decidiram simplesmente voltar porque bem a gente tem um atirador aqui do outro lado né então tipo se ele for tentar fugir não vai dar certo em prova dele morrer mas o que me pega é como como esse cara conseguiu cavar esse túnel como ele conseguiu ferramentas pra isso eu vou fazer uma investigação ah mas eu vou e tava cedo demais pra falar que a gente ia terminar o dia sem rebelião né pois é temos rebelião na cantina tá e essa rebelião estourou porque bem como eu disse pra vocês eu ia investigar pra saber como que esses caras aqui conseguiram uma ferramenta pra conseguir escapar né e cavar um túnel e quando eu fui dar uma olhada eu encontrei até uma espingarda velho exatamente tá os caras eles roubaram uma espingarda provavelmente um guarda armado que eles detonaram aqui vendeu pro outro caboclo aqui cara os caras estavam literalmente com uma escopeta guardada mas eu não encontrei a ferramenta a verdade é essa só Deus sabe onde tá essa ferramenta de qualquer forma outra coisa também que eu tô vendo é que tem bastante aqui bebida que eles compram nas maquininhas de bebida e que tá sendo toda hora identificado e preso né a galera tá eles tão catando essas bebidas aí dos prisioneiros faz sentido porque eles podem usar essas bebidas pra fazer bebida alcoólica né fermentar ela dentro das celas tanto que inclusive na verdade isso tá sendo tão eficiente que a gente nem tem entorpecente produzido dentro da prisão a gente tem nenhum tipo de entorpecente produzido dentro da prisão tá tá zero dá pra ver a oferta ali tá apagada nem tem barra vermelha né então eu não vou mexer nisso não vou manter assim porque senão isso aí pode começar a sair de mão também mas de qualquer forma tá cara era um dia que a gente não tinha muitas mortes tava bem tranquilo pra falar a verdade e agora a gente não tem tanta certeza se o negócio vai ficar tão bem assim tá porque eles já conseguiram conquistar o território resumindo eu vou precisar de ter intervenção externa tá eu vou precisar de mandar guardas armados e bem a gente sabe que quando envolve guarda armada talvez a gente tenha aí algumas tretas rolando né eu poderia desativar o tiro livre pra gente não atirar nos caras ali e matar eles bem eu posso e pra falar a verdade eu vou tentar tá eu vou tirar aqui o tiro livre pra áreas de média né segurança média eu vou tirar pra prinos protegidos também eu vou tirar pros psicóticos também eu vou tirar a super máxima não a super máxima pode deixar com certeza corredor da morte também apenas equipe destrancada pode deixar também né se alguém tá ali não é com boas intenções e por que que eu vou fazer isso pra gente evitar uma chacina né porque bom mano a gente já teve um um antiracina aí nos últimos episódios né mano vai ser complicado a gente carregar mais 20 mortes ali numa cantina só por causa de 12 detentos que nem é todo mundo que tá lá inclusive tá fazendo merda né e por um motivo besta porque eles estão desse jeito porque a temperatura subiu porque a gente tá punindo líderes que estavam com escopeta no bloco do super máximo ou seja os caras tão loucos nem em nem porque tá afetando eles é porque o líder tá sendo punido mas tudo bem eu vou cancelar a punição do líder tá pra gente ver se reduz a temperatura dá pra ver que ela começou a cair ali já né já mandamos aqui os nossos garotinhos de escopeta eles estão brigando com a galera tem um cara de machado aqui tá tem um cara de machado velho machado esse cara de machado aqui vai dar merda esse cara de machado aqui não tá legal não eu vou inclusive já pegar aqui mais guarda agora que eu retomei né o controle e já vou trazer mais gente pra cá meu amigo por favor tá vou trazer uma caralhada de maluco pra cá olha isso mano o guarda morreu tá vendo o guarda morreu morreu prisioneiro morreu um guarda armado morreu um monte de gente ali tá vendo tá vendo por que que eu boto tiro livre tá vendo por que que eu boto tiro livre eu tentei ó vocês estão de prova vocês estão de testemunha eu tentei não fazer uma chacina mas meu amigo me desculpa tá me desculpa ou é eles ou é eu é por isso e mesmo assim na verdade a média de mortes do dia nem ficou tão alta foram 11 eu pensei que ia tá pior tá era pra ser menor esse número de mortes aí se eu já tivesse chegado atirando inclusive mas eu esperei ali os meus funcionários morrerem né vai que eu conseguiria de fato deter eles sem precisar de fazer isso né mas tudo bem não consegui inclusive a gente tá tendo agora um incêndio que ah os detentos estão infelizes com pouco tempo livre de novo cara eles vão começar a fazer isso de novo de novo greve de tempo livre Jesus Cristo cara logo quando as coisas estavam começando a melhorar aqui mano os caras me veem com essa de novo você tá de brincadeira ou e outra coisa tá os bombeiros eu vou chamar os bombeiros aéreos vou chamar os bombeiros aéreos porque eu realmente preciso de chegar rápido combater incêndio vai lá meu filho vai de helicóptero mesmo combater o incêndio porque se eu for esperar os caras chegarem lá na roupa depois virem aqui nessa cozinha no fundo eu tô fudido né aí ó eles já combatem lá de cima mesmo né muito bom tá a gente vai ter que obviamente descer né putz eles vão ter que dar a volta cara nossa galerinha do céu eles vão ter que ir lá na frente descer ir lá na cozinha pra poder apagar o incêndio olha a volta que eles vão ter que dar tá vendo porque a gente precisa de heliporto aqui no fundo tá vendo mais um motivo cara mais um motivo felizmente a gente tem aqui as equipes de reparo né que são os restauradores e a gente pode chamar eles que eles reparam por conta própria a gente não precisa ficar fazendo tudo manualmente mas pô mano complicado né esse aqui poderia ter saído de mão muito rápido pra ser sincero mas enfim vamos chamar o restaurador aqui eles fazem a boa pra nós aí e bem eu espero que eu consiga manter a prisão em controle sem chacinas durante essa greve de novo que os prisioneiros tão fazendo ai meu Deus e galera primeira manhã que a gente vai ter que enfrentar essa greve aí e eu quero fazer isso com vocês porque vocês vão ver agora uma rebelião pipocando eu tenho quase certeza ao vivo 6h57 6h58 6h59 7h a galera acordou todo mundo querendo tomar banho e já começou a pipocar uns bagulho ali já começou outros aqui e não estourou revolta não estourou rebelião foi só uns caras malucos ali gritando é então tá tudo certo eu pensei que ia ser pior pelo menos até o momento que não foi tão ruim mas eu já tô fazendo as obras aqui já pra gente começar a operar os helicópteros aqui no fundo como a gente pode ver já tem helicóptero chegando aqui já com ingrediente algumas coisas já no final das contas eu não tô fazendo verificação aqui tá ou seja provavelmente vai entrar bastante contrabando mas a limpa de contrabando eu vou fazer depois mas de qualquer forma eu já vou começar aqui já a receber mercadoria por aqui isso vai acelerar bastante e melhorar a eficiência das cozinhas aqui no fundo também né inclusive realmente tá faltando estrutura de cozinha inclusive ó tivemos a primeira morte da manhã que foi um guarda inclusive ai ai tá já vou recrutar o cara ali vai dar uma bufetada no maluco tá tudo certo a moral dos meus guardas tá variando bastante tá indo de 60 a 100% muito rápido cara quando faz frio ela diminui mais né mas ainda assim eu pensei que essa manhã ia ser bem pior pra falar a verdade mas de qualquer forma eu já vou começar a aceitar as barras por aqui porque pode até mesmo chegar material de construção tá então as obras que eu vou fazer aqui agora no fundo da prisão a gente vai conseguir fazer muito mais rápido porque se tem uma coisa que tá sendo complicada aqui é tempo viu galera tudo demora bastante tempo um dia no jogo pra passar demorando em algo em torno de sei lá uns 15, 20 minutos né então demora demora um bocadinho e tal sendo assim vou esperar que agora terminar esse negócio e vou obviamente ir policiando pra ver se vai rolar alguma revolta de lá escala porque agora o risco é grande a temperatura não tá no máximo mesmo eles estão fazendo essa greve eles estando fazendo essa greve aí e tá com tendência de queda pelo incrível que pareça né a galera tá comendo o povo tá até mais suave vamos ver talvez não seja tão ruim assim talvez não e galera outra coisa também que eu tô observando aqui durante o episódio de hoje especificamente apesar de um contrabando aqui tá nas mesmas médias que eu lá venho observando dos últimos dias né é a segunda vez que eu vejo um corpo uma pessoa morta por overdose hoje aqui tá daí me abre aí algumas questões como por exemplo onde eles estão arrumando tanta droga ou se talvez o problema não é o tanto de droga que eles estão arrumando se for o mesmo tanto que as outras vezes por que que eles estão morrendo só agora tá faltando assistência tá faltando staff tá faltando médico muitas perguntas poucas respostas infelizmente eu não vou poder centrar nisso agora não mas é um problema futuro pra gente resolver porque tá tendo epidemia de overdose aí eu tô vendo isso daí tá eu vou focar aqui em tentar terminar o nosso centro logístico mesmo e senhores é o seguinte tá tava aqui já terminando os últimos retoques da obra tá sem energia já tô fazendo a reforma aqui no nosso gerador pra conseguir suportar né a energia que não vai ser pouca que vai exigir porque a gente tá fazendo uma cozinha gigante a maior de todas as cozinhas equivale a basicamente duas cozinhas juntas né que a gente tem padrão e a maior lavanderia que a gente tem também na prisão tá isso aqui vai ser pra realmente aí tirar todos os gargalos como a gente já disse tá quase tudo pronto os encanamentos já estão prontos a sala de equipe tá pronta o armazém não precisa de muita coisa né o toalete aqui também tá pronto a dispensa já tá aqui só a sala de segurança que eu ainda não fiz que é a parte mais cara que não é tão urgente a sala de entregas tá pronta e aí eu tava ali de boa resolvendo o problema de energia e quando eu vejo eu volto aqui tá tudo quebrado ué 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 mas que que é isso monte scanner quebrado e aí do nada meu amigo eu vejo que tem um cara chamado Vinning que tá maluco pegou um rolo de massa E tá destruindo tudo E agora ele vai morrer Belo fim Pra esse garoto Mano, por que o cara entrou aqui? Mas foi ótimo esse cara ter vindo aqui Porque ele me lembrou de colocar a região aqui toda só pra equipe Eu já coloquei aqui bonitinho E agora só a equipe pode entrar aqui nessa região Tá tudo certo Não vai acontecer isso de novo, eu espero De qualquer forma, eu já coloquei toda a infraestrutura que a gente precisa Pra começar a receber produtos Inclusive na verdade a gente já está recebendo bastante produtos Dá pra ver aqui que eu tô com 6 heliportos Já tem bastante Cambacidade pra gente receber Os helicópteros nem estão Ocupando todos os heliportos de espaçagem Coloquei uma região pra gente despachar Lixo aqui também Coloquei uma região pra gente despachar Exportação também Porque tudo que for produzido aqui no fundo da prisão Vai vir pra cá ao invés de lá pra frente Isso vai melhorar muito a logística A ideia é essa, já dá pra ver a quantidade de lixo A galera tá trazendo pra cá Pra despachar, né E as coisas já estão funcionando muito melhor Pra falar a verdade Inclusive todos os alimentos que chegaram nessa cozinha Apesar de não ter energia E eu tô vendo que tá rolando treta de fome ainda Já teve 8 mortos hoje Metade delas foram fome A outra metade foi da revolta da manhã Que rolou em esse cara Que meteu o louco ali, né Que a gente acabou de mandar ele pro céu Mas dá pra ver, né A galera aí já exportando os lixos já, né Cara, despachar lixo por helicóptero Você já viu isso? Pois é, só aqui, né Mas o que tá mais me impressionando É que a temperatura não tá no máximo Da prisão, tá Ela tá se mantendo ali Beirando o máximo Tá alta Mas não tá no máximo Porque isso, né Vale a pena dizer A gente tá no meio de uma greve, né Eles estão em greve de novo Pelo tempo livre Então, pô Sequestante prisioneiro Eu não escalonei a minha staff Só aumentei um pouquinho O número de guarda armada ali Pra preencher as vagas ali Na nossa ala de segurança máxima A gente ainda não teve Nenhum tipo de assassinato Ou coisa do tipo Em relação à ala de segurança máxima E a preventiva Depois que eu coloquei Cara armada em um pavilhão Também não teve nenhum problema com isso, tá Resumindo Funcionou, tá As nossas alas de segurança máxima E a proteção à preventiva Funcionou Eu vi alguns dedos duros morrendo aqui Tá Eu vi sim uns dedos duros morrendo por aqui Mas, bem Eles não estavam na preventiva, né Eles estavam aqui Minha preventiva já tá meio lotada Tem só três vaguinhas ali Que dá pra colocar a gente ainda A galera que tá na preventiva Mesmo podendo sair da aula de preventiva Não bate umas botas não, tá Pelo menos até o momento Eu não vi isso acontecer Então agora é só a gente terminar Mesmo aqui, tá A reforma do bloco Na verdade É só literalmente esperar Os capacitores Max Plus Aqui chegar Já tô esperando Já tem um tempo Mas até agora chegou E a gente já consegue inaugurar Já esse bloco aí Que já tá tudo construído, né A gente já consegue Já dá pra ver os cozinheiros Aqui já limpando Inclusive um monte de pia E aí Acabou, meu amigo Provavelmente a gente não vai ter Mais morte de fome Nessa prisão, não Eu espero Inclusive o dinheiro tá negativo Obviamente Inclusive eu também peguei 75 mil de empréstimo Pra conseguir fazer todas essas obras É caro, tá Fazer cozinha e lavanderia É uma das paradas mais caras do jogo Inclusive eu acabei de terminar Também aqui Um dos subsídios Que me deu 40 mil Além desse 75 Que é o subsídio de área preventiva Né Que tava já pra fazer Há muito tempo E aí eu terminei ele, né O que a gente pode fazer agora É pegar isso aqui de bloco E Que é pra ter 500 vagas na prisão Coisa que eu tenho Aí já me dá um pouco mais de grana E o resto que a gente tem aqui Cara, não tem nada que vai me dar uma grana substancial não O único que pode me dar dinheiro mesmo De fato Pra dar uma aliviada no bolso É a taxa de reincidência Que eu tenho que reduzir pra 30% E eu vou falar pra vocês, mano Tá longe disso acontecer, né A gente tá com 51% de média de reincidência Não vai acontecer tão cedo Mas é isso Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá Próximo episódio A gente volta Já com esse bloco pronto, né Ele já tá praticamente pronto já É só a gente configurar mesmo As cantinas pra serem atendidas ali Apesar de que eles já estão trabalhando lá A logística já teve uma melhora considerável E o foco do próximo episódio Vai ser a redução de contrabando, tá Apesar do contrabando Hora nenhuma ter explodido na prisão Que me impressiona bastante Por causa dos pontos de controle Que a gente tem nos corredores principais, né Que tão fazendo um belíssimo trabalho Diga-se passagem Podem continuar do jeito que estão, né E é isso Vou encerrar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram, por favor Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Jogar pros seus amigos Quem sou demais É nóis Volto até a próxima Tamo junto E se inscrever no canal